Música A musa do Esporte Clube São José, gostaria que você se apresentasse e falasse sobre o concurso e sobre essa vinda ao São José representando a equipe da Zona Norte. Boa tarde pessoal, eu sou a Thaís, eu tenho 23 anos, estou representando o Esporte Clube São José, para mim é muito bom poder estar representando esse clube, gosto muito do pessoal, o pessoal aqui é muito legal, estou gostando bastante mesmo, agora estou concorrendo a musa do Gauchão, queria já pedir para vocês uma ajuda para votarem em mim, entrei no site do globoesporte.com.rs Sai questão, Milton Vaz que te convidou, então para você é muito bacana, até essa questão da torcida, não sei se você tinha esse convívio, é algo diferente, é algo bom. Com certeza, é muito bom, o pessoal já sai na rua, ontem mesmo eles passaram no Jornal do Almoço a foto das musas, então já sai na rua algumas pessoas, ai eu te vi na TV ontem, é muito bom, é muito legal, uma experiência diferente, muito bom. Então está aí a Thaís fazendo essa propaganda para votar nela, votar na musa do São José, para ser a musa do Campeonato Gaúcho de 2015. Música 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 Música